O TOEFL tem um tempo aproximado de duração de 3 horas e 15 minutos de prova, enquanto o IELTS tem 2 horas e 45 minutos, tempo aproximado de prova. A pontuação do TOEFL é de 0 a 120, tá? É uma pontuação de 120 pontos e o do IELTS é uma escala que vai até 9. Eles têm um formato diferente de pontuar, então a prova do TOEFL é feita inteiramente no computador. O IBT não existe mais em formato papel, a prova é feita 100% no computador, inclusive a sessão do speaking. Na sessão do speaking você vai usar um headset e você vai ouvir a pergunta pelo fone e responder pelo microfone. Não é uma entrevista com uma pessoa, então é realmente 100% pelo computador, inclusive a parte da redação é digitada, ela não é escrita com lápis e papel ou caneta e papel. E o IELTS, como é que funciona? O IELTS atualmente ele tá com duas versões, a versão no computador e a versão no papel. E aí você hoje pode escolher entre essas duas versões. No Brasil, essa versão computadorizada não está disponível em todo o território nacional ainda. Então, ao entrar no site para fazer a sua inscrição, você consegue verificar se no local onde você pretende prestar a prova tem essa versão aqui ou não, tá? E como é que é a sessão do speaking do IELTS? É com uma pessoa, você de fato vai ser entrevistado por alguém. E como é que é dividida a prova? As duas provas, elas vão avaliar as suas quatro habilidades. Leitura, compreensão auditiva, fala e escrita. Da mesma forma, as duas vão cobrar essas quatro habilidades. Só que elas vão cobrar de forma bem diferente. O TOFU é o seguinte, você vai fazer tudo no mesmo dia, numa sentada só. Então, você vai lá, a primeira sessão, e é nessa ordem. A primeira sessão da prova é a sessão do reading, depois vem a sessão do listening, depois tem 10 minutos de intervalo, vem a sessão do speaking e, por último, a sessão do writing. Desse jeitinho aqui. O IELTS já é totalmente diferente. Então, você tem aqui essa ordem aqui, que é o listening, depois o reading e depois o writing. E essa primeira parte aqui é feita em um dia, e o speaking é feito em outro dia. Então, como esse primeiro pedaço aqui é todo feito num dia e tem uma parte feita em outro dia, nessa primeira parte aqui, você não tem um break, é direto uma sessão atrás da outra. Enquanto a sessão do speaking, você pode fazer com até uma semana antes e até uma semana depois. Tchau, tchau.